Agora, Yuri, a gente vai se divertir, porque tem uma reportagem muito bacana pela frente, viu? É essa série, né, a respeito da vida de drag queen. Pois é, todas elas da nossa região. A gente vai quebrar esse preconceito e mostrar as curiosidades dessa arte linda. Pode rodar. Olha, meu nome é Ismael Ferreira, tenho 41 anos, sou cabeleireiro, já tenho uns 14, 15 anos. Vim do interior de São Paulo, cidade de General Salgado, moro aqui em Rio Preto, já tenho uns 20 anos. E também na luta, na garra, como todo mundo. Eu frequentava uma casa noturna aqui em Rio Preto, que existia na época, em 1998, e teve um concurso de novos talentos da casa. E eu, com brincadeira com amigos, falei assim, eu vou me inscrever, vou me inscrever. Eu já trabalhava com dança, então eu já tinha um pouco da via artística já dominando. E eu acabei me inscrevendo e ganhando o concurso. Quem que é a minha drag? A minha drag é... E aí, sou eu, Margot Killer! Gente, eu que vou ter o prazer de entrevistar essa personagem incrível. Quando Margot nasceu? Olha, a Margot nasceu 15 de março de 1998. Abafa a idade. E de onde você tirou inspiração pra Margot? Tinha uma novela atual na época, fazendo bastante sucesso, tinha uma atriz bem especial, e ela usava esse nome Margot. E um amigo meu colocou Killer. Então ficou Margot Killer, a matadora. A matadora. Quanto tempo pra chegar nessa produção final? Pra ficar bonita, básica, assim, igual a Gisele Bint, mais ou menos umas duas horas, eu lembro. Duas horas. Pra, ó, papá da madrinha vim, com a varinha mágica. E transformar. Já pegou o processo um pouco já adiantado, porque demora maquiar, né Margot? Demora. É o processo mais demorado, é a maquiagem? A maquiagem, é. Em torno mais ou menos de duas horas. Porque você tem que fazer a barba, né? Então, menininho nasce com barba, tem que tirar a barba. Tem que tirar a barba, tem que fazer tudo. Exatamente. Margot, quando você começou a fazer seus primeiros espetáculos, a sua família sabia? Como é que era? Não, não sabia. Eu fazia tudo escondido. Na parte de depilação, essas coisas, eu usava 5,6. Não podia depilar a perna. Chegar em casa com a perna depilada, minha mãe ia falar, o que aconteceu, né? Então, eu tinha que usar 5,6. Eu era bem mais magro, então eu colocava uns pirelli, que é umas espumas, que hoje, pra deixar o corpo mais moldado e tal. Mas foi bem complicado, não sabia. Tinha que esconder, tudo escondido. As coisas ficavam na casa de amigos, que eu morava com a minha família. Então, eu deixava na casa dos amigos pra não ter problema. Amigos que a mãe já era mais, já sabia, liberal. Então, eu ficava na casa dos amigos. E aí, quando sua mãe descobriu, como é que foi? Tadinha, ela levou um choque, né? Mas ficou feliz, porque ela falou assim, agora eu tenho uma filha e um filho. Já que ela quer ver a filha, ela vê a filha. Já que ela quer ver o filho, ela vê o filho. E você explicou pra ela o que era uma drag? O que ela achou que era? Eu fiquei meio, no começo, fiquei com medo, preocupado com o que ela ia achar. Mas ela olhou pra mim e falou assim, você tá feliz? Falei, tô. Aí eu perguntei, vai mudar alguma coisa? Ela falou assim, não. Falei, então pronto. Ela me abraçou e hoje é minha fã número um. Tudo, tudo que eu posto, publico, ela é a primeira a curtir. Mãe, te amo. Ah, que gracinha. O que é isso aqui? É o peito da Margot? É, a gente ia mostrar, né? Menor de 18 anos. Eu tô olhando isso aqui a teto da Margot. Menor de 18 anos. O peito, gente. O peito, é. É que assim, como eu comprei pelo Mercado Livre, sabe? Pode falar, Mercado Livre? Pode, pode. Então, não tem dinheiro pra colocar, então a gente só põe no sutiã, entendeu? E uma próxima de verdade. De verdade, silicone de verdade, ó. É original, a Pê-da-Margot é original. Mas nunca acredita em tudo que se vê numa drag queen, hein? Porque, né? Nesse mundo é tudo fake, quase tudo fake. Margot, e vendo seus vídeos, a gente vê que você trabalha mais voltado com humor, né? Com essa coisa de stand-up. Esse é o seu trabalho? Esse é o lado que você decidiu trabalhar? Sim, sim. Tem vários tipos de drag, né? Tem a drag que faz show, que é boa na dublagem. Tem a drag que é linda, perfeita, parece uma mulher mesmo, que é impecável. E tem a Margot, que é o stand-up, que é alegria, brincar, e é tudo no improviso. É improviso 100%, não tem texto. Eu pego só algumas informações da pessoa, que eu vou fazer a alegria dela, né? Aniversariante ou casal de noiva, etc. E vou, com os apelidos, com as dicas que eles dão, eu vou criando show ali, toda de uma hora. E em que momento você vira a chave, assim, de Ismael pra Margot? E você desliga, desliga? Como é que você separa um do outro? Olha, tem dois segredos. O primeiro, o peito. A hora que você coloca o peito, ela já começa meio que, né? Se incorporar, vamos dizer assim. E por último, a peruca. A peruca, que é essa daqui? Que é o carro-chefe. Você colocou a peruca, aí a Margot Killer já vem e transforma. Tanto que é um talismã. A peruca de uma drag é o talismã. Qual que é o principal desafio hoje de uma drag queen na sociedade? Ainda tem preconceito? Porque mudou muito. Hoje vocês têm uma visibilidade gigantesca, né? Mas ainda tem preconceito? Alguém que não gosta? Vocês enfrentam algum tipo de situação assim? Olha, a dificuldade mesmo é você poder mostrar quem você é, quem você quer ser. Eu falo que a Margot, ela homenageia todas as mulheres. Porque a mulher é fantástica, né? Tanto que eu me invejo das mulheres, como me visto de mulher. Então, o difícil é isso. Preconceito tem, vai sempre ter. Então a gente tem que fazer o quê? Um leque e bola pra frente. Quem não se ama, tem preconceito. Mas quem se ama, quem aceita, quem gosta, vai bola pra frente. Não tem ficar dando ouvido e nem lado pra essas pessoas que não se amam, né? Isso é falta de amor próprio, amor com o próximo. Figurino. Como é que você faz com os seus figurinos? Você tem quem cria pra você? Você mesmo faz? Você que tem ideia? Como que funciona essa parte? Olha, alguns figurinos, tipo alguns vestidos, eu consigo copiar pela internet, né? Que a gente pega lá de uma modelo famosa, vai lá e tenta recriar ele. Outros ganham de alguma amiga. Tem uma amiga minha que mora fora e ela manda alguns modelos pra mim. E assim vai indo. E a própria costureira, que cuida da Margot já há bastante tempo, figurino, ela também dá umas ideias bacanas. E a gente tá num quarto aqui, no camarim da Margot. Aqui é o quê? Só figurino e roupa? Aqui tem todos os figurinos da Margot aqui. Quantos figurinos vocês têm? Exatamente, hoje tá em torno de uns 96. 96 figurinos? 96. Dá pra comprar umas quatro passagens pra isso aqui em Paris, na primeira classe. E voltar. E voltar. Ah, e volta de ônibus, porque aí já tá difícil, né, gente? Dá pra ir, pra voltar, volta de ônibus. Mostra um pouquinho pra gente. Vamos lá, ó, aqui tem uma parte. É um bom investimento. É um investimento alto. As pessoas acham que não, mas é caro manter uma drag queen. Eu imagino. Bem caro, isso. Mas a gente trabalha pra isso. O legal é você investir pra poder levar alegria pras pessoas, chegar com conteúdo, chegar com umas coisas de qualidade. Porque se montar pra se montar também não combina. Então, tem que arrasar. Margot, muito obrigado por abrir aqui o espaço, mostrar o seu trabalho, mostrar o seu closet. Eu que agradeço. De milhões. E obrigado por mostrar essa arte. Obrigada, obrigada a todos. Espero que você, de casa, tenha gostado. E fique ligado que tem mais gente por aí, com mais arte. Margot, beijo grande pra você. Sensacional. Você viu o tamanho dos olhos, né? Linda. Coisa mais linda do mundo. Toda semana, vida de drag aqui no SBT e você, tá bom?